I Love You Coração Dizendo I Love You Não é só prazer I Love You É amor pra valer Pra que negar Que eu vivo só pra te amar Eu amo Você São palavras Do meu coração Nunca aprendi olhando em seu olhar O que sinto tem explicação Eu nasci só pra te amar Não importa como vou viver Se eu tiver você aqui Já já sei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas Do meu peito Seu amor Achou um jeito De não me deixar fugir Eu nasci Eu nasci Pra que negar Pra que negar Que eu vivo só pra te amar Eu amo Você Não importa como vou viver Se eu tiver você aqui Já cansei Já cansei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou viver Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas do meu peito Seu amor Achou um jeito De não me deixar fugir De não me deixar fugir I love you Adoro dizer I love you Eu amo você I love you Eu amo você Eu amo você Não importa como vou ver Se eu Bohem Eu amo você 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 Eu amo eu